Abertai do! Oi, sei lá? Eu vou fazer um bola. Você está aqui. Bom dia, Arjaya. Bom dia, Makhle. Ok, Kridi. Eu estou aqui no trabalho. Eu estou aqui no trabalho. Eu estou aqui. O que é o que é? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é? Sim, está indo para o melhor e tal, Eu sou o Sapoela. Jai-Sing é muito bom. Vá, Jaiya! Você está no entro. Você está no entro. Jaiya, você está no entro. Você está no entro. Eu estou no entro. Você está no entro. Tinha-tinha. Não, Rangila. Não tem nada mais para você. Obrigado. Uh... Hum... Hum.... Uh... Um... Ah... Já... Esscbanhamos... Tanninha ainda não é justamente 조금 Metallica do quebra. Tudo o que é esse tipo de gestão fez! Ela mudou a話ção. Foi aqui uma palavra hutuela que lhe fez aquela texta. Eu vou fazer toda a corrida para a corrida. Agora, você vai fazer a corrida para a corrida? Sim! Se você já fazer a corrida para a corrida, eu vou fazer a corrida para a corrida. Então, o que é a coragem do que nos próximos? Puleto, join Kreato! Oi! Bela da uma coragem, kulito, join, create! Ah... Nós vamos de falar, do que? Eu não vou fazer nada... Não pode fazer um tên para as mãos. Ah, aqui você... Diga, Duda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rangila, que o quebrou? Vamos lá, vamos lá. Oh, não. Vamos lá. Vou dar uma luta mais na parte do chica. Eu venho aqui a primeira vez. Ele está fazendo o que a gente que está fazendo. Hum? Hum? Hum, galera? Hum... Hum? Hum, shakal! Hum- é do a rap mas... Hum- é do announced! Hum? Hum? Hum... Humam? O que você fez isso, Sapola? Eu acho que não consegui fazer isso. Ahahahah! Chakaal, não está aí. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Sapola, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Ok, Chakaal. Rúdra, eu não quero mais! Marthi, você pode ir para você. 22, 22 anos de novo. 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 Rúdra, eu tenho que ir para você. Rúdra, eu tenho que ir para você. 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 Vá! Vá! Rúdra! Eu vou fazer uma cara de vida. Eu não quero ir para você. Eu não quero ir para você. Eu espero que você tenha que ir para você. Não, não, não! Oh! 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 Varo, você pode me dar um prazer. Varo, você é o bebê? Você pode me dar um prazer. Você vai ter um prazer em um prazer. Eu vou dar um prazer em 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 um prazer. Udra! isla. Estouher em 12 anos, tea! Sim ** Nanda e salvo u Dash corpindo. Oh! O Home! Eu vou dar um prazer em 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 um prazer. Você vai ter um prazer em um prazer em um prazer no meio. Agora, você vai ter um prazer em um prazer em arregir qualquer prazer, Sim. Ah, ah! 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 Sapol, Sapol, Sapol! Nam-mã-nô-over-e-nda-ra-k-shi. Sapol, Ancle, vem, Subol, vem! Sapol, Ancle, vem! Cê, cantando-me-nô-hido-dura-sou. Eh, môrkkha, cuppe! Inver-a-n-na-mux-thi-dred-e-dhyag-alt-e! Hávodá! Ní nann-na-chiká-ri-nann-e-nda-kundrôk-te-ya! Eo, oh! O que você quer dizer, tem que se derrubar à fresa? Não tem que ter que ter que ter resta? Eu vejo meu pai! Eu vejo계-se com os mais de baixo! Matra...Rutra...Maira...Selva...Nou desculpe! 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 Isso é verdade. Obvete a essa esposa de vermelha quase morta em prol, que os animativos estão res reporteram deու. É isso? O que é meu filho, você não consegue ter nada a raiva que eu assistia até aqui. Chacal, você disse que você fez meu filho? Ah... 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 Perhaps... Ah... 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 Hi-ya-ya... Ah... 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 Segue- Anda-ya Lulating-ya, está aí todo isso... N-n-n-n-n... Len nem能 charged pessoal... Ah... Ah... devil das a big overnight-não-não-donte... Ah! Cause I am blown-tido-te... Ah... 너 na emo-shãned-se meleиться-as-as-as-as-as-as! D bipodirma-ta-anda-as-as-as-as-as-as-as-as-a. Ah 硬ass Eris não quer chorar Não pute morar esteja Alright O que é isso? Não, eu vou fazer isso. Obrigado, Simpsu. Eu vou fazer uma ideia muito boa. Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos para nós. Reulta, rei, Reulta! Meira, Varun, rei! Não vou voltar a casa! Obrigado Reulta! Ah? A flanque escorte! Eu não me enroquei. Eu não me enroquei. Ah, ops. Sorry. Kalo! 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 Olha, Kalo! Pela! Bajo! Pantju! Minha! Futecupe! Cole! Ah! Maira, eu estou indo para você. Você vai fazer isso. é que você o lalo a eu um o eu 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 vou te dar um pouco? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Sapoela, você está fazendo um pouco para a minha mãe. Você vai me dar um pouco? O que é? Adnan? Sapoela, adnan? Adnan? Você não está fazendo isso. Então eles te honras Boldo Tenho Como monthubro! Vocês falarem eh Eu vou a minha gripe. Agora, não tira. Ella espera não. Ad Alteru Kobe? secrets a URL? Ela böto. Ela é abraçutu a 죽29?". Você quer dizer que para você cê você está olhando até quando retailers mas não Mike. Você não se perguntou. Ele vai dar uma força de fogo. Você vai dar uma força de fogo. Oh, senhor! Eu tenho uma força de fogo, mas vou ter um caminho para o que você precisa. Você tem um caminho para onde você está. Vou ter um caminho para o que você está fazendo. Eu não quero vergonha. Então, eu quero vergonha. Pais esse aqui? Hum? Hum? Maire, pega-se emigation. Pais ele que tem mais forte. Hum? 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 Por que não há isso? Eu vou te dar um novo para você. Vodê! Capade! Rodra, o que você está fazendo? E aí? E aí? Não, não, não. Ah... Pedi-te-te. Ah... Company! Ah... Tragila! 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 Hello! Tragila! 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 He叫ated a fiery burning, Você vai começar? Eu sou a galo, eu sou a galo Eu sou a galo, eu sou a galo Rangila! Rangila! Aqui! 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 Eu sou a galo, Rudra, Rudra, você? Você vai ter a galo? Você está a galo Agora de mim,ira e varon, ele tebe um galo Então eu te acolito, você não Facebook. Então você pode pra ver se ela fazendo Então você está aqui dentro! Ahahahaha! Fala, gente. Ah! Jang! 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 E o que agora quer você não é igual? 20 anos atrás, 20 anos atrás, O que é isso? O que é isso? Mãe... Mãeira... O que é isso? Eu não quero ver... Sôrri... O que é isso? Sôrri, Varun... O que é isso? O que é isso? É isso aí... 20 anos atrás, 20 anos atrás, PULITO JOINT CREATO Rangila, Eu falo que você é um PULITO JOINT CREATO, Você pode ir para o PULITO JOINT CREATO. Então, você pode ir para o PULITO JOINT CREATO. Para que você irá para o PULITO CREATO. O que é isso? O que é isso? 20 anos atrás, 20 anos atrás, PULITO NORMAL CREATO. E aí... O PULITO JOINT CREATO! O PULITO! O PULITO! O PULITO! Chapa lá, ônão! Ônão, ônão, paga, ônão! Joutra, eu estou aqui mesmo! Você vai, você vai, ônão!